Voltamos e segue a receita do pão de queijo no liquidificador, depois você pode ver também no YouTube, você pode ver nossos vídeos, vitrine e design, você vai poder rever a receita também no YouTube. Gostaram do pão de queijo? Fácil de fazer, aliás falando em queijo, tem muita coisa legal, nós estamos já praticamente no inverno e tem muita coisa bacana nos fundis, inclusive os fundis novos que chegaram de queijo que é muito bacana, as linhas, olha que bacana, até nos tons também de cobre que é muito legal essa linha, se quiser meridional, meridional, em aço inox meridional, marca tradicional brasileira, você vai encontrar o fundi para 6 pessoas meridional, em aço inox, completo para você e melhor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 9,90. Housecraft também, você vai encontrar também completo Housecraft, tem o preto, tem o vermelho também, mesmo preço, 10 parcelas de R$ 9,90, fundi para 6 pessoas, e tem muita coisa legal, falei do pão de queijo, mas tem muita linha de queijo, olha que bacana, os talheres para queijo, as faquinhas, o garfinho para queijo, que é fora disso, era uma caixa de madeira que é muito legal, R$ 29,90, vários conjuntos para queijo, que são lindos realmente, isso que é cortador em fio, que o pessoal gosta muito, com a cúpula também, são muitas linhas, você imaginar, na linha de queijo, você vai encontrar a tábua também, a tábua para queijo, um bambu também, de extrema qualidade, acompanha a faquinha, R$ 49,90, tem muito lançamento, tem muita novidade, aqui tem os refratários, deixa eu mostrar para vocês, os refratários são fora de série, fabricado em Portugal, são linhas portuguesas, tem vários tamanhos, vários modelos, o que você imaginar, de refratários portugueses, você vai encontrar a Vianagrez, fabricado em Portugal, com extrema qualidade, são muitas linhas de refratários, fabricados em Portugal, com extrema qualidade, as linhas também, claro, chegaram todas aquelas linhas, essa linha é muito bacana, você vai ter toda uma linha, centros de mesa, lindíssimos, eu tenho os maiores também, que estão muito bonitos, toda aquela linha, que realmente é uma das peças mais bonitas, feitas à mão, com extrema qualidade, o grande, 10 parcelas, R$ 19,90, em torno de 40 e poucos centímetros, 40 centímetros aproximadamente, e eu tenho esse aqui também, que é um campeão de vendas, lindo realmente, você vai ter o menor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 9,90, e eu quero aproveitar as linhas em cristal também, eu tenho a suqueira em cristal, Wolf também, com 2 litros, um preço irresistível, 10 parcelas de R$ 9,90, e muitos, muitos vasos, você vai encontrar em cristal boêmia, as grandes marcas de vasos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Esse espelho é muito bacana, primeiro que ele tem luz, olha que bacana, é um touch, que é muito legal, você liga e desliga aqui, que é muito prático, se quiser desligar aqui no botãozinho, também pode desligar, ele é muito bacana essa linha, tem esse espelho de aumento também, aqui é uma ventosa, pode tirar se você quiser, olha, você tira, você pode colocar, um espelho de aumento muito bacana, 10 parcelas de R$ 9,90, um dos melhores espelhos com luz que tem no mercado, sem dúvida nenhuma. Também você vai encontrar toda uma linha de balanças, balanças para banheiro, e essa aqui é uma das únicas que tem um ano de garantia, normalmente tem 3 meses de garantia, porque fica no banheiro, tem muita umidade, essa é fora de série, linha Multilaser Saúde, é sensacional, até 180 quilos e desvio padrão de 100 gramas, ou seja, é muito precisa, 10 parcelas de R$ 9,90, balança para você. Outro produto que eu gosto muito, essa linha, isso aqui é um aspirador de pó 2 em 1, pode ser usado como uma vassoura aspirador, ela tem inclusive a rodinha, ou seja, facilita muito, você não fica carregando peso nem nada, só você levar no chão, ela vai puxando toda a sujeira, ela é muito prática de usar, fio de 5 metros também, isso é importante, você tem um fio bem longo, mas o que é bacana nele, ele tem, ele pode ser separado, pode tirar essa parte de cima, é bem fácil, é uma travinha bem fácil de tirar, e pode tirar essa parte de baixo, e você pode usar um aspirador de mão, leve, prático, eficiente, com 1100 watts de potência, para sofá, para o carro, para tudo, você vira um aspirador de mão muito eficiente, muito legal, só que tem um diferencial que praticamente nenhum outro tem, pouquíssimos tem, esse diferencial, que é o filtro EPA, EPA é H-E-P-A, é o mesmo tipo de filtro que é usado nos aviões, para realmente filtrar o ar dos aviões, é o mesmo tipo de filtro que é usado nos hospitais, para filtrar os equipamentos hospitalares, é fora de série e realmente filtra vírus, bactérias, ácaros, pessoas usam para travesseiro, para colchão, ele tira tudo realmente, filtra perfeitamente, e o melhor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 29,90, um dos melhores aspiradores de pó, com filtro EPA, que é o diferencial, dessa linha é fora de série, filtro EPA, também você vai encontrar os MOPs, essa linha é sensacional, por quê? Primeiro que é um MOP, com cabo em aço inox, a melhor qualidade, sem dúvida nenhuma, a melhor cerda também, em algodão, você vai encontrar, o que é bacana nessa linha, são 15 litros, são os maiores MOPs também, e ele é prático, ele é fácil de você guardar, fácil de você levar, tem a alça também, tem aqui um lugar para você poder colocar o detergente, para você limpar realmente, ou desinfetante, se você quiser, aqui tem uma centrífuga, que é muito bacana, e o que é legal, nessa linha é um dos melhores MOPs, e acompanha o refil também, ele vem um refil a mais para você também, o melhor preço, a melhor qualidade, 10 parcelas de R$ 9,90, você precisa organizar a sua casa, falando em organização, tem muitos cabides, muitos tipos de cabides, você precisa organizar as blusas, as roupas todas, até gravata também, você pode utilizar, é muito bacana, os cabides para cachecol, para calça, para tudo é muito legal, você vai encontrar aqui na Design Gallery, um cabide, que eu acho que vocês não viram ainda, mas muita gente, um dos campeões de venda na internet, inclusive no nosso site, vende muito, que chega e acaba muito rápido, no nosso site, esse cabide para bolsa, é muito legal essa linha, pode colocar as bolsas, não fica estragando a alça da sua bolsa, fica perfeito, realmente, boné também o pessoal usa, para um monte de coisa bacana, até para colocar o tênis para secar, por exemplo, fica legal, pode usar para secar muita coisa também, mas cabide para bolsa, R$ 9,90, você vai ter também, isso aqui é para você colocar os talheres, e escorrer os talheres, lavou os talheres, você escorre os talheres, e sai aqui, é uma peça premiada, é muito bacana essa linha, para você sair a água na pia, é muito legal essa linha, você vai encontrar, chegou mais também, daqueles mopes, tira-pelo, muita gente tem pedido, tinha terminado essa linha, realmente é muito bacana, é o melhor mope de tira-pelo, pode lavar depois, e usar muitas e muitas vezes, quem tem cachorro em casa, quem tem gato em casa, tira-pelo com toda facilidade, é muito prático, R$ 12,90, e é reutilizado, não tem que trocar nenhum refil, nem nada, R$ 12,90, tem muita coisa legal para você, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, isso aqui é muito bacana, isso aqui é para você secar, e a melhor qualidade, essa linha é a linha Bono, que é muito legal, para você secar taças, por exemplo, é um tapetinho para cozinha, para pia, R$ 19,01, com a melhor qualidade. A melhor faca do mundo, você vai encontrar aqui na Air Design Girl, linha Century Tramontina, e por que é a melhor faca do mundo? Porque ela é fabricada com aço inox cirúrgico alemão, Tramontina importa as barras, e faz todo o trabalho aqui, forja aqui, afia aqui, coloca o cabo, a melhor faca do mundo, pode ter certeza, você vai ter a Tramontina Century, tem a faca de 8 polegadas, garfo trinchante, e mais a faca de legumes de 3 polegadas, que é sensacional, adoro essa faquinha, olha, realmente essa faquinha é incrível, como eu uso todos os dias para tudo, 25 anos de garantia, e o melhor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 19,90, 10 parcelas de R$ 19,09, linha Tramontina Century, com as três peças, faca do chefe de 8 polegadas, garfo trinchante, e mais a faca de legumes, também você vai encontrar a churrasqueira Tramontina, aquela tambora em aço inox, o pessoal gosta muito, 10 parcelas de R$ 49,90, a churrasqueira esférica também você vai encontrar, o pessoal gosta muito dessa linha, porque ela é prática, você leva onde você quiser, ela tem a tampa para fazer no bafo, tem entrada e saída de ar, tanto embaixo quanto em cima, é uma das campeãs de venda, 10 parcelas de R$ 19,90, e essa aqui também gosto muito, porque é uma churrasqueira, imagina uma churrasqueira, que você pode guardar em uma gaveta, você monta e desmonta em 3 segundos, é muito legal essa linha, você vai encontrar 10 parcelas de R$ 9,90, churrasqueira que monta e desmonta em segundos, uma outra peça muito bacana, você vai encontrar as facas em cerâmica, o que é legal, ela não precisa afiar nunca, resistente ao desgaste e antibactérias, essa aqui é de 4 polegadas, cabo soft touch e a lâmina é toda e 100% em cerâmica, sabe quanto? R$ 19,90 cada peça, e para proteger os seus dedos em aço inox, é muito bacana essa linha, R$ 12,90, e para proteger suas mãos, a linha das luvas, uma campeã de vendas, é muito confortável e muito segura, são fios de fibra de vidro, R$ 39,90, uma luva para você cortar com toda a segurança, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também os portes, que é muito legal, mini processador, manual, uso todos os dias na minha casa, as laminas são fora de série, melhor qualidade, R$ 39,90, e esse aqui que é muito legal também, porque ele além de ter mais lâminas, são 5 lâminas nesse caso, e é sensacional, essas laminas são fora de série, ele tem a opção também, de você usar como batedor, então é uma peça muito legal, que você pode utilizar como batedor, é prático de você usar, você faz tudo com ele, você faz com batedor ou com a lâmina, R$ 49,90. Uma das melhores panelas do Brasil, a melhor linha Tramontina, você vai encontrar a linha Mônaco, que é fora de série, a maior espessura, antiaderente T3, são 3 camadas de antiaderente, é fora de série, os cabos em silicone, aqui é o conjunto todo, a panela maior, a panela média, a panela menor, a frigideira, conjunto Mônaco Tramontina, são 4 panelas, mais as 3 tampas, 7 peças no total, 10 parcelas de R$ 49,09. Aproveitando, tem a linha de protetores de fogão, que é muito legal essa linha, protege realmente muito o seu fogão, facilita muito a limpeza, aqui vem duas peças, pode usar muitas e muitas vezes, R$ 19,90. Também chegou mais a linha Stufs, que é fora de série, essa linha precisa fazer um hambúrguer, modelador de hambúrguer, é fantástica, R$ 15,90, pode fazer o hambúrguer recheado, uma das melhores marcas do mundo, você vai encontrar aqui na Lina Design Gallery, linha Stufs, você vai encontrar aqui na Lina Design Gallery, R$ 15,90, para fazer o hambúrguer recheado, inclusive, também a bandeira precisa conservar os alimentos, os frios todos, R$ 39,90, protege muito os alimentos, também chegou mais aquela linha, para você amassar o alho, que é muito legal, você vai ter toda uma linha, realmente é muito bacana essa linha, todo em aço inox, é fantástico, essa peça R$ 29,90, descascador, esse aqui eu gosto, eu tenho em casa, esse aqui é fora de série, ele é leve, ele é prático, ele é em cerâmica, é muito mais eficiente, e não deixa escuro também os legumes, sabe quanto? R$ 9,90, descascador em cerâmica, que é fora de série, também chegou mais para a gente, as linhas das Paz para Bolo, essa é muito bacana essa linha, R$ 29,90, sabe por quanto? R$ 9,90, também para você utilizar aquela espátula em aço inox, para a massa, R$ 29,90, chegou mais para a gente, aquelas linhas, essa aqui é muito bacana, porque ele é 4 em 1, ele é uma jarra medidora em acrílico, ele é também separador de gema, para limão e para laranja também, e ralador também, uma peça 4 em 1, é muito bacana essa linha, R$ 39,90, pipoqueira em silicone chegou mais, é muito prático de usar, R$ 39,90, para você descongelar os alimentos, chegou mais de frosty, é muito prática essa linha, uso todos os dias, é muito legal essa linha, e R$ 69,90, chegou mais também a linha de pizza tramontina, aquela linha que é muito legal para pizza, 14 peças, 10 parcelas de R$ 9,90, a bicicletinha para cortar pizza, também chegou R$ 19,90, aqui também, para você utilizar, para você gostar muito dessa linha, você pode utilizar a embalagem original do seu alimento, e você coloca com uma tampa, é muito prática para ração, de gato, de cachorro, ou para arroz, para feijão, é muito prática, duas peças, R$ 19,90, essa linha que é 12 em 1, pode ser como vaporeira, pode ser usada para escorrer também, a linha toda, para você lavar os alimentos, é muito prática, você coloca na panela, é muito eficiente, na pia também, muito bacana, 12 em 1, R$ 39,90, e para terminar, chegou mais, e termina muito rápido, as linhas de porta temperos, sabe quanto isso aqui? Isso aqui é com 12 peças, é muito legal essa linha, em aço inox, giratório, vidro e aço inox, giratório, 10 parcelas de R$ 9,90. E para terminar, os utensílios, você vai ter aquelas linhas em granulado, que é muito bacana, R$ 15,90 cada peça, e lembrando, as lojas estão abertas, mas eu prefiro que você continue comprando pelo site, www.dgpresentes.com.br, www.dgpresentes.com.br, pelo nosso delivery, pelo telefone, evite sair de casa, só venha realmente se precisar, realmente, as lojas estão abertas, mas eu prefiro que você continue, e peço para vocês continuarem comprando, à distância, é muito mais confortável, muito mais seguro, e muito mais confiável para vocês, aproveite, realmente, fazer essa parte toda, você pode ver nosso programa também, no Vitrine Design Gallery, no YouTube, programa Vitrine Design Gallery, dá seu like, realmente, toque o sininho, é muito legal tudo, tem a receita, que eu mostrei para vocês, nesse programa de hoje, do pão de queijo no liquidificador, que é muito legal, e também, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem muita novidade, todos os dias, para você. Tchau, tchau.